Fala galera do meu canal, você que não me conhece, meu nome é Toguro Tenho esse canal no YouTube aí, em Bosco do Shaker Inexplicável Tamo aí, lutando nesse YouTube aí pra tentar mostrar um pouquinho da nossa rotina Tentar mostrar um pouquinho do lado bom da vida E tamo aí, queria agradecer, antes de começar esse vídeo, todo mundo que tá junto Queria agradecer a nossa véia aí, que acompanhou nós Desde o vídeo zero até esses dias aí, né? E esse carro aqui, o Celtinha, tá com a gente aí desde quando não tinha carta Quer pôr aqui, pai? Vou pôr aqui dentro pra nós aí É nóis, vou botar a cartazinha pro cara aqui E o Celtazinha tá na minha vida, né? Nem no canal, antes de eu ter canal, né? Esse Celta foi o que eu aprendi a dirigir Esse era o Celta que minha mãe me levava na escola Esse era o Celta que faz parte da nossa... faz parte da nossa história E antes da véia falecer, eu falei, mãe, vou te fazer uma surpresa, né? Vou te dar um carro e o Celta fica pra mim, eu vou turbinar ele E ela... vamos trocar, que ela queria trocar Só que mal ela sabia que eu tava preparando pra dar um carro pra ela, né? Eu ia dar um... que carro ela queria, pai? Toyota Etios Toyota Etios, né? Só que mal ela sabia que eu ia comprar agora O aniversário dela, dia 22 de dezembro, que é agora E... ela veio a falecer E o Celta não vai sair da minha vida, nunca Esse Celta aí vai... sei lá... passar pra neto, pra filho Esse é o Celta 990, né? O apelido dele de Celta 990, que era a regatinha que minha mãe usava E eu sempre postava na rede social que eu queria turbinar ele Que eu ia turbinar, que eu ia, que eu ia, que eu ia Até que eu recebi a mensagem do Auto Super, né? Mandou uma mensagem pra mim Pô, Toguro, quer turbinar o Celta mesmo? Eu falei, quero Aí ele falou, quer mesmo? Eu falei, quero Aí eles falaram, quer mesmo, Toguro? Eu falei, quero Então traz aí, eles falaram Traz aí pra gente dar uma olhadinha Que a gente vai fazer o motor dele Eu sempre quis que isso acontecesse Mas eu não queria fazer em qualquer lugar, né? Quero fazer uma parada top Quero fazer uma parada pro Celta Incomodar nas ruas, né? Receber a mensagem deles E hoje... hoje é que dia? Sexta-feira 14 de dezembro Tô levando lá pra eles Pra eles verem o que eles podem fazer Tem que fazer algumas coisinhas, né? Tirar essas paradas aqui de... Aqui em São Paulo tinha isso aqui, né? De controlar, né, velho? Eu vou tirar essa parada Esses adesivos Olha como o carro tá Tava sem dormir Tava parado o carro, velho E eu não... Tem até pregador da velha Olha isso E a gente vai dar uma geral nele Tem estofadinho pra fazer E vamos ver o que os caras aprontou pra nós E o tampão, velho Perdeu o tampão? Perdeu Não, gente Não, o tampão tá lá dentro Não quero perder nada dele, não Esse Celta vai ser o Celta... Nossa, aí que a gente não vai desfazer por nada na vida, velho Seu Celta tá repressa... Costou no rolê aí, costou no fluxo Todo mundo... Caralho, esse Celta tá aí... Tá embaçado, hein, mano Então tamo aí Tamo com a Z4, Amélia Celta 9,90 Gol, Turbo Z4 Celta Corolla E Gol Turbo Vou montar a concessionária, velho Mas a intenção é ficar só com os três, mano O Corolla que eu levei pra arrumar, pra vender E acompanha aí o que vai dar nessa parada Vamos ver o que os caras planejou pra gente aí Será que é aqui, velho? Então, galera Chegamos aqui no endereço Que a galera me mandou A localização, né? Parece uma fábrica, mano Será que é aqui ou é no outro lugar, velho? Aqui que é o AutoSuper, né? Caralho, mano Tá de boa? Como tá? Como é que tá? Rapaz, seu filho Beleza, Turbo? Entra aí, velho Eu pensei que era um... É um canal no YouTube? Eu pensei que era um canal YouTube, tipo, minha garagem de casa, mano É a garagem da AutoSuper Chega aí, velho Dá pra pôr o certo aí? Dá, dá, dá Bora, cobre o portão, então Claro, pega a visão do bagulho Caralho, velho Olha isso, mano Pega a visão da parada, velho Aí A reação vem na garagem, velho Pô, vocês não me falaram que tinha estrutura assim, não Pensei que não Eu juro pra... Eu pensei que era, tipo, um... Minha garagem de casa, velho Vocês montaram uma estrutura Isso aqui é uma estrutura de um canal no YouTube Isso aqui é uma estrutura Explica pra galera Hoje o que é AutoSuper, né? Eu cheguei até vocês Vocês chegaram até mim Porque a galera do nosso canal Do canal deles Que eu falei Pô, o Toguro quer turbinar o Celta E a galera do meu canal Falou Pô, tem um canal no YouTube Que turbina Que faz a galera Que tem parceria Que tem contato E tem cara que assiste o nosso canal Que assiste o seu também Que veio Meu, vocês tem que pegar o carro do Toguro Vocês tem que pegar o carro do Toguro Muita gente Várias vezes Com muito comentário Meu pé Fala o Toguro E o que vocês fazem? O que é hoje o AutoSuper? Cara, o AutoSuper Na verdade Isso aqui não deixa de ser uma grande garagem Começou na garagem do pai Na casa do pai dele E tudo mais E hoje em dia Virou essa loucura aqui Agora que é Cara, tudo que a gente fazia lá A gente faz aqui agora Com um pouco mais de estrutura Tudo mais A gente não tinha elevador Porque não dava O teto O carro ia bater no teto Ah, agora dá pra ter elevador E agora a gente vai fazer Uma maldade no Celta Que eu tô sabendo Que esse Celta tá precisando Tá precisando do carinho agora Tá precisando Um banho, né? Vamos começar por um banho O Lucas é chato com isso Onde que foi esse carro, hein? Na realidade o carro Ele ficava em casa Lá em casa não tem garagem de coberta A garagem de coberta Eu deixava pro golzinho Mas esse carro aqui Acabou virando relíquia lá em casa Já expliquei no começo do vídeo Fica no tempo Mas não vai ficar mais Olha isso Tem até pregador na banha Tá vendo aqui Pregadoras Negóis de pouquinho Tudo mais E aí A gente pode fazer O que a gente quiser Só não mexe na parte interna dele Que eu queria deixar originalzinho Porque lembra Esse carro me lembra É como se fosse minha mãe Eu sinto a energia dela no Celta Porque foi o primeiro carro Bom que ela ganhou Comprou na vida Ganhou, né? Nossa, aí Meu pai ajudou a comprar também na época Pô, o Celta na época Era na auge do lançamento, né? Sim A gente acompanhou a história E a gente é Pobre louco, né? Um Celtinho aí Você viu A gente não tinha condição De ter trocado E eu prometi pra ela Mãe Quando eu vou turbinar o Celta Vou te dar outro carro, né? Aí Ela falou Não, óbvio Mas aí Aconteceu o que aconteceu Mas a ideia de turbinar o Celta Tá aí E esse carro eu não vou vender Não vou trocar Não vou emprestar Só vai ser eu dirigindo o carro Nem mais ninguém Vamos tornar isso aí mais especial O ruim de turbinar o carro É que às vezes a gente não acha Um mecânico bom Não acha uma funilaria boa Não acha alguém parceiro Às vezes você acha alguém Mas a galera quer ganhar em cima Você acaba gastando mais E antes de vir procurar vocês Eu pesquisei muito, cara Olhei lá, olhei Pô, será que os caras É de confiança, velho? Será que os caras Não vão roubar meu carro, velho? A gente bateu muito a cabeça, velho Pra construir tudo isso aqui A gente bateu muito a cabeça A gente teve os mesmos problemas Tudo mais Os seus carros aí Pra galera Dá, dá Fiquei sabendo que esse Chevette é o Chaveirinho do canal Esse é o Chaveirinho do canal Esse aqui é o Supere Que a gente chama É um Chevetinho 7.4 Os seus carros tem nome também? Tem, todos Todos É um Polo 990 104 Amélia Amélia Corolla que é a barca Tem o Esse aqui Tem o boleto É o Supere Porque Eu no começo A gente queria um carro De tração traseira Mas eu falava assim Meu, tração traseira Tem que ser BMW E o Lucas foi lá E comprou esse carro escondido Primeira pergunta Eu gravei no meu vídeo anterior Uma caravan Com a pintura mais ou menos Nesse Nike Quanto custaria? Quanto custa? Qual o valor de uma pintura dessa? Cara, que esse carro Foi restaurado inteiro Sim, mas só a pintura seguinte Só para a galera ter uma noção 15 mil reais 15 a 20 15 a 20 Eu chutei 10 Eu chutei 10 15 a 20 Dá pra fazer com 10 Essa tinta é o que? De carro novo Como é que se comprou? É, essa tinta Nesse caso aqui É uma tinta PU Ela já vem pronta Não precisa dar verniz Nem nada Então ela já é muito mais grossa Foi feito um trabalho bacana No carro Pra restaurar mesmo Dá? Vamos lá Deixa eu ver Acho que já caiu meio que aberto Esse daqui cara O orgulho É o que você falou A gente fala muito do mentirinho Mano, eu achando que o golzinho Tinha o cofre limpo Mas aqui ainda está faltando muita coisa De parte elétrica Que ainda não foi feito no carro Mas quando for feito Também vai ser bem escondido Não Ele não está ligando agora A gente teve uma semana Depois que voltou da funilaria A gente teve uma semana Pra montar o carro Pra ir pro Salão Automóvel Esse carro foi estreado No Salão Automóvel Agora de 2018 Não, não ligou Só ficou a mostra Não ligou E fez um barulho lá cara Foi o carro revelação do Salão Esse aqui é um motor novo? O que que é? Isso daí é um motor De um Vectra GSI O famoso C20XE Ou de um Calibra Ou de um Calibra Mas é novo? É tudo zero Tudo zero Forjado, tudo mais É um carrinho pra E isso vocês compraram ou conseguiram? Isso aqui é tudo Nesse caso aqui Tudo comprado Tem partes de parceria Da Metal Horse Quanto vale um motor De Vectra? Nesse estado aqui Só o cabeçote Só a parte de cima Do motor aqui É uns 14 mil reais Eu achando que o golzinho Eu tinha gastado no golzinho É, mas carro é caro Mas é que esse aqui A gente não faz isso Pra todos os carros A gente não tem dinheiro pra isso É que esse carro Era o carro do Salão do Automóvel E a gente precisava fazer Um negócio do tipo O pique do Salão do Automóvel É o carro de 16 milhões lá Então é a nossa chance E bugou os carros De uma milha Isso é a ideia da intenção Tem amor Isso aqui a gente não trata Como carro Não vou tratar O Salão do Automóvel É tipo isso Jamais Pra quem é mais de um filho Sei lá Não tem nem o que explicar Então a intenção Que eu queria turbinar Queria mexer na suspensão Vamos dar uma olhada Deve ter sido Então a parte de cima 2 mil reais Não sei se faz a parte de baixo Aqui tem um vazamentinho De arrefecimento Que dá pra ver a cor Cara, é o seguinte A gente tem cartão verde Aqui pra trocar tudo Deixar tudo novo Eu vou ficar aí em cima Olhando, né? Eu ia pedir pra vocês Galera Vocês que não conhecem Esse é o canal Auto Super Eu ia pedir pra vocês Quinzenalmente Esse carro vai ser mexido Em janeiro, né? Sim, em janeiro Eu trouxe aqui Pra vocês estudarem Pra vocês verem O que realmente vai fazer Pra deixar tudo preparado Pra janeiro Botar Botar em lenha, né? Eu queria só pedir pra vocês O que vocês foram mexer No Celta Vocês me mandam um videozinho Pra eu atualizar pra galera Claro E o que for Vídeo completo Do teaser Vai pro seu canal E vê o videozinho completo Perfeito Vocês já mexeram com o 1.0 já? Já mexemos Não no canal Mas assim Todo mundo aqui já teve O carro 1.0 Acho que é o carro de entrada Mesmo da galera É um motorzinho Que representa o Brasil O brasileiro É isso aqui Que tem de acessível Pra fazer E dá pra se divertir muito Com o que tem aqui Com segurança Mantendo toda a parte De estrutura do carro Não vamos fazer nada Muito fora da caixa Vamos fazer um negócio Um kitzinho simples Pra trazer o sorriso A meta é a felicidade Essa caixa dá pra deixar clean? Tipo meio que repintar Sei lá Você vai ver um carro novo Tem um parceiro nosso Que é o Digão Ele tá até aqui hoje A parada tá gravada Não, não O Digão Que é nosso parceiro Cara, a hora que ele der um banho Nisso aqui Você já vai falar Cara, parece que pintou Sim De verdade Isso aqui volta toda a vida Que apagou aqui Que eu tenho Ela volta É gostoso de ver Cara, gostou de ver Gostou de ver mesmo Tem o banco ali Que tá meio pau Então, daí eu queria te perguntar Eu vi que o banco ali Tá meio laçado Pode mudar? Pode ir Não, eu queria meio que Reformasse ele, né? Você queria reformar? É, porque o cheiro daqui Eu lembro até minha mãe Do banco O suor dela Então tem toda uma Uma energia, né? Entendo Entendo e respeito Vamos ver Vamos ver o que a gente consegue fazer Eu vou te atualizando Vamos ver o que a gente consegue fazer Sem alterar o padrão original Aqui, tá? Mas assim Parte de suspensão e roda A gente pode mexer? Pode, pode largar no chão Deixar o carro Ficou o golzinho O meu golzinho não tá tão baixo Mas também não tá tão alto É, então Assim, aqui o que a gente gosta De fazer no canal A gente gosta de mexer com o carro Mas o carro continua sendo funcional Assim, é bonito E é funcional Bateu, pegou Vai dar um rolê Vai curtir e tudo mais Vem curtir o carro Vai dar um pegou Vem lá, você pega Ele tava com uma falhazinha Deu lá Vamos ver Bateu, pegou Aí a gente já Deve ser mais 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 Very high compression Quer dizer isso Pô, sabe o que é isso? Você já tem um self Não, o que é que faz assim? Uma acelerada, pai Para mais de um É bonitinho O que é o barulho, velho? A quantos blocos? 123 123 É, vamos Cara, a gente vai fazer o seguinte Vamos ver a saúde do motor Antes de mexer, tá? Antes de mais, vamos medir Compressão, todas essas coisinhas Para ver se o motor Está saudável Para a gente mexer Quanto custa o motor Zero, desse aí 1.0? Ah, depende, cara Comprar zero na Chevrolet É um pouco mais caro Mas, cara, tem bastante, cara Você acha na OLX Você acha os motores parciais E tal E aqui caberia um motor de meio nível Mas aí o gasto triplica Aumenta, quadriplica Caberia, caberia Caberia, mas já não É uma alteração que dá para fazer Que a gente chama de swap Que a gente chama Que é troca, literalmente Do motor completo Só que assim Aí você tem que mexer Em documentação do carro também Assim Assim, se você comprar Um motor novo hoje Com nota fiscal Que todos veem, né? Agora a normativa do Detran Dá para fazer Mas aí você entra Num processo de Meio que adaptação, né? Então, do tipo Cofre foi feito Para acabar esse motor 1.0 Esse carro saiu 1.4 Que é muito parecido Muda pouquinha coisa Então, aí você já entra Numa fase de adaptação Que talvez você não Às vezes não vai curtir tanto o carro Porque você vai pegar O coxinho desse carro É um coxinho para o carro 1.0 Aí você vai colocar Um motor 1.8 Que tem muito mais força Você vai começar A exigir mais das peças, né? Vamos turbinar Essa plataforma aqui Daí você vê o que você acha Você não vai sentir Necessidade de 1.8 nunca Vai ficar gostoso Sabe por quê, cara? Qual é a diferença Esse carro para o teu Gol? O câmbio é muito mais curto Então você vai vir Vai fazer barulho Nessa rua aí Vai fazer Vai fazer Aliás, você falou Que a Z4 está fazendo barulho Aí, qual é que é? Está fazendo barcelta? Como é que está isso aí? Deixa eu ver O Celta grita mais que isso aí Não pode ser Estou falando Olha isso Vai Estão se fodendo na treta Está velho? Olha aí, cara Está com dor na perna aí Nossa, está lá embaixo É difusor? Pegou a porra ou não? É escavita aí Está doando mesmo Arrancando o escavamento? Caralho Os caras são tudo doidos Vamos fazer o negócio direito Deixa eu ver como está embaixo Não, arrancamos, pai Nós é pobre louco Está só não dar um pouco Olha a frente Entrou Meu Deus do céu Você deu a porra de uma luz ali Então, ruim de mexer com o BMW Essas paradas mais normas Isso aqui é tudo letrão Ele computa tudo Mas, beleza Se você gostar Dá para a gente fazer um negocinho depois Vamos cuidar do Celtinha da sua mãe primeiro Caralho, tem um Honda ali Tem, tem um Honda ali Tem um Honda do Felipe Esse é o do Felipe Esse é o do Felipe É seu? Esse aqui é meu Esse carro é meu de dia a dia, acredita? Eu uso ele todo dia aqui Para vir para trabalhar Quantos cavalos você acha que tem? É um Honda É meio tiozão esse carro Oh, Raios e 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 Raios. Tá, mais ou menos Na real dá para fazer um vídeo específico Tem Dino ali, né? Tem então Carlinhos aí, vamos passar o Dino Vamos fazer um desafio então Uma brincadeira aí Levar eles para a arrancada os dois aí Tem moral ainda? Lógico, vamos fazer a arrancada outra aqui daí também Já andou em Track Day? No circuito? Dá a volta inteira no circuito? Mas dá para ir com o Rax? Vou entrar e sair da frente Tem que dar respeito ou não? Eu sou meio... Eu levo meio na... Vambora Eu levo a brincadeira meio assim, velho Já sai da frente que eu quero passar Vamos fazer uma brincadeira lá A gente viu um dia lá do... Dá para ver o motor dele aí ou não? Dá, dá Só puxa, mano Cara, parecia que os caras tinham a garaginha, velho Os caras é tipo overhauling, mano Vocês se inspiraram em quem para chegar nesse nível? Ah, velho, a gente se inspirou no brasileiro A verdade é essa Não, pode ir que está longe A gente se inspirou no brasileiro, né, velho? Porque o overhauling você ainda... Olha, é muito fora da nossa realidade A gente não tem dinheiro para comprar um motor na caixa Rodar E ela é muito mais fácil, né? Exatamente A galera que curte muito o nosso canal aqui É por causa disso Porque é o dia a dia Tipo, cara, a gente não tem dinheiro Não faz o negócio É assim que funciona, entendeu? Não tem Está baixinho, mano Opa Quanto vale esse carro original? Ah, o carro dele você vai pagar uns 15, 18 mil É, o carro que a galera curte, né? É Só que esse daqui tem a frente do mais novo, né? Você não botou banco de couro nele? Não, não botei Não, eu vou pôr no banco de couro Ah, está lá fora? Eu comprei os bancos do Civic Si mais novo Para botar no carro a cada hora Ficar dentro da Honda, né? Honda com Honda, com tudo certo Caralho, você só tem motor, safou Dá para ler aí para a galera, que é o barulho? Dá, dá Liga aí Tá, o 2-step está funcionando? Tá, mas a gente tem estressinho, tá Olha, ele não está frio Eu botei ele faz pouco tempo aqui Olha, isso aqui é uma turbina roletada, né? Isso aqui é estado da área É, a diferença da turbina normal Explica para a galera, eu não mando muito Cara, turbina roletada, qual a diferença de turbina roletada para a turbina normal? A turbina normal, ela tem um bancal Isso aqui, olha Tem a caixa quente e a caixa fria E daí tem um, um, um eixo aqui no meio E daí ao invés desse eixo girar só em cima do óleo Ele gira em cima do óleo e de enrolamento Então ela tem muito menos inércia, muito menos peso Ela vem muito mais rápido da turbina É um golzinho, brincando com os caras Mas tá original essa porra, velho? É um barulho de original, golzinho grita mais, hein? É, mas é 1.6, velho É 1.6 de 456 cavalos, velho É 1.6, mas você não acredita que esse carro anda Bonito o coletor, não é? Porra Lindo Eu só deixaria ele mais clean, cara Então, fazer o lado dele, tirar o lado dele Então, aqui, velho, assim É bonito, mas de novo, pra gente tem que ser funcional, velho A gente tem um multi-carro aqui Tem que fazer os carros funcionarem O Subaru chama atenção, hein, pai Ele fica bravo com o meio O Subaru é... O Subaru é legal, velho O Subaru é bem legal Mas é caro, né, velho Aproveita que pra mexer esses carros é muito caro Olha, vamos mostrar o andar de baixo lá pra ele Enquanto esquenta aqui? Vamos lá Quer conhecer o andar de baixo? Vamos lá, vamos lá ver Chega aí Caralho, pai RSI, mas não era desses novos, não, né? É do 2010 E não é de cor, não? Não, é suede É suede Na verdade, até Seria É um tecido mais premium do que couro Isso aqui, na verdade E quanto vale? Você pagou isso, hein? Ah, velho, é difícil É o preço que a galera tá pedindo É numa média de dois conto Não é tão caro Pra preço de banco De Mercedes, por exemplo Lá de GLA Que você põe na Passat hoje É quatro pau É isso aqui, ó Tem dois conto aqui, ó Isso foi um para-shop de dois mil reais E da onde? Do meu celular Caralho, mas é pesado 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 Ficou seis meses parado Por isso que só agora eu consegui comprar isso aqui Chega aí, vem qual é essa bagunça aqui Não repara não, né? Porra, os caras da Max Titania me fodeu E aí, vem, o que que foi? Mas na real seria da puta São quatro bodybuilder pra me foder, velho Me foderam literalmente Isso é o treino de perna? Me fodeu Sério, me fodeu Quatro caras pra foder o Togo Mas vai ter voto Caralho, é tudo no canal Paratica A gente tá fazendo um projeto aspiradão 200 cavalos aspirado Esse daqui é o carro do gordo, ó Você viu que se alimenta bem O Opala da Outstop O cara é preconceituoso, velho O carro do gordo É, carro do gordo E esse Vicão aqui? Esse é do Arthur Do Arthur É o nosso produtor Tá bem, tá? Ó, o cara é veloce furioso, velho Tá bem, velho Aqui é o Opala de corrida Que a gente vai montar Aqui é o carro de mil reais Que a gente comprou com mil reais Nossa, vai mexer nele? Vamos, vamos Vamos botar o motor desse carro Comprou não Com o LG gravou? Olha o LX Não, olha o LX, mano Olha o LX Vocês acharam o carro lá e... Sim E chegamos E o cara nem quis aumentar o valor Mas tem documento? Tem, tem doc Tem doc Aqui é o Opala do pai dele Isso aqui Sonhando 350Z É o nosso carro de drift Que a gente vai montar A gente vai botar de lado E queimar pneu Esse aqui é o carro de cliente Amigo nosso Esse aqui é a pão de queijo É, a pão de queijo Já saberem que a gente vai buscar lá em Minas Olha esse carro hoje, velho Olha, guarda bem esse carro hoje, velho Daqui um mês Daqui... É, um mês não Vamos botar dois meses Daqui dois meses E volta aqui só dar uma olhada nesse carro, velho Olha o que Carro de cliente também Amigo nosso Caralho, rapaziada Merece, hein Você que ainda não é inscrito aí no AutoSuper O link vai estar na descrição Rapaziada É apetitosa, hein Dá tempo, um mês e vai Porque, mano Isso aqui é trabalho de... De três anos, velho Três anos, é Gostando vídeo todo dia E acredito que trabalha de boa Gringo, né Os brasileiros vindo aí, ó Trazendo qualidade no YouTube Mostrando que... Você que tem um sonho, né Acho que você que tem um sonho Já tive um sonho de ter um turbo E tô com o nosso Gol aí Vamos turbinar o Celta também Vai chegar mais um Vai chegar mais um E... Será que Corolla Dá pra turbinar o Corolla? Cara, dá pra botar a Turbo Até em geladeira, velho Vamos fazer... Vamos ver aí, cara Vamos botar na sua câmera Se precisar, a gente vai em Turbo Ah, vou vender o... O Corolla Não, fica com ele e tal Isso não é turbinar essa porra Dá trampo O problema é que O câmbio é automático O câmbio é automático Não, mas isso transforma tudo O câmbio vai limitado Aí teria que suapar Um câmbio de Fielder Por exemplo Ou de próprio Corolla Que era manual Daí, puta É trampinho Se você quiser Dá pra fazer Mas é um projetinho É um projetinho Primeiro carro Corolla Turbo No Brasil Vai ficar na mídia Com certeza vai ser Aqui é S3 do Felipe Carrinho bacana também Esse daqui é o carro Do cara que vai deixar O seu carro O cofre lá do... O carro inteiro limpinho Do Digão Ali, o Digão Ah, será que vai te falar ali, rapaz? Não Não, é o DT É o cara que cuida de... Faz toda a limpeza do carro Lembra que a gente falou Que vai no cofre Ele bate um jato lá O bagulho fica zero É ele que faz E, velho, parece que não tem nenhum carro aqui Que é original, né, velho? Turbão também Tudo mundo é louco, velho Só anda, anda bem Só verão, pai 1.6 Turbo Forjadinha Os caras roubam carro turbo, não, né? Não roubam porque eles não alcançam Parado, parado, parado Parado, parado É, esses carros não tem seguro, né, Turbão Aí tem que deixar A gente não deixa na rua, né? Quem tem essas joias aí não larga na rua Não larga de nenhum É estacionamento, garagem de casa E é um carro tipo neutro, né, porra É... Saveiro prata Tem várias no mundo Sim, sim Aí você olha assim É uma Saveiro bonita com rodas Assim, você não imagina Porque ela não é barulhenta Ela é extrema, nem nada Só que daí, quando tem que apertar Aperta, né? Rapaziada, o vídeozão tá longo Eu queria agradecer Acompanha aí o canal Que vai vir coisa boa O... O Celta 990 vai ser mexido em janeiro Porque os caras tá na produção E vamos acompanhando Eu vou exigir de vocês só isso Um minuto lá pra galera ir atualizando a galera Porque vocês mandam um pouquinho longe de mim Não vai ter tanto prinódio de eu ficar vindo E dá pra fazer o golzinho no Dino aí? Dá pra fazer Só trazer, velho Aqui você tá em casa, beleza? Eu agradeço a confiança aí Você trazer o carro da sua mãe aqui, velho Agradecer os inscritos aí Que indicaram aqui Que fizeram essa ponte Porque, meu É da hora quando a galera indica um cara sangue bom Pra vir fazer as coisas com a gente Puta coração bacana Vem aqui, tocou ideia na humildade E agora a gente vai fazer o Celtinha lá Deixar ele canhar Vai rolar um desafio com aquele Honda ali, né? Vamos, vai rolar Vai rolar o desafio lá Honda vs Gol Chevette também, não dá não? É que se os caras querem meter o treino de cavalo Chevette, vamos fazer um desafio mais da hora Vamos fazer um treino de perna com ele aí Pega vocês dois É que eu tô aí Acho que é mais grossa que a minha, irmão Então é isso aí, galera Acompanha, hein, mano Fideriza no like aí Fideriza no compartilhamento E se inscreva no canal da rapaziada Vou deixar até o insta deles aí Acompanha Tamo junto, é nóis É nóis Valeu, tamo junto Obrigado, tá com Deus